Fala galera, beleza? Aqui é o Tutorializador Easy Hoje eu vou ensinar como ver quem é intruso no seu Wi-Fi Se tem alguém roubando o seu Wi-Fi E é isso aí, vamos lá, não vamos perder tempo Vocês vão no seu navegador, digita o IP do modem de vocês, o do roteador Tem aqui no card, ensinando como ver o IP Vocês vão lá olhar, pra vocês saberem Já tava logado, assim é admin do modem... Modem Thompson Tá, beleza? Vocês chegaram aqui, vão em Wireless Wireless, que nome bonito, né? Nomei pra um filho Bom, aqui tá o meu celular Vou dar um exemplo, né? Se tiver mais gente conectada que vocês não conhecem Se tiver assim, vai ter o IP da pessoa, né? E o Mac Pra bloquear essa pessoa, é só vocês virem aqui e copiar o Mac Copia num bloco de nota Feito isso, vocês pegaram os endereços da pessoa Virem aqui em Advanced Vai em Mac Agora vocês virem aqui no Mac01 Digita Isso aqui, lá Digitou isso lá, dá um aplicar E dá um aplicar, né galera? Agora, para garantir Que ele não vai encher o saco novamente No IP aqui em cima Vai ter essas portas aqui E dá um aplicar também Simplesmente isso, vai bloquear a pessoa Ela nunca vai encher o teu saco E não vai... Mais entrar no teu Wi-Fi É só fazer isso com todos Estou ensinando isso no Modem Thompson Beleza? Os outros Modem é a mesma lógica A mesma coisa Então, esse foi o vídeo de hoje Não conseguiu Comenta aí que eu vou ajudar vocês Deixa que lhe gostei Favorita e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Comente no vídeo É isso aí Valeu E fui